Bom, vou botar a frase aqui, já vou abrir a frase do verdadeiro ou falso com o Bruno Formiga. Claro que a gente vai, é assim, é uma comparação para o momento, tá? Para o momento, mas que vale, que não é o que vai, não dá para a gente falar o que vai ser lá no dia 16 de fevereiro, tá? Quando chegar no dia 16 de fevereiro, a gente volta a analisar o momento. É o que a gente está fazendo agora. Não estamos analisando carreira, não estamos analisando o histórico, estamos analisando o momento. Formiga, hoje Neymar joga mais futebol que Messi, verdadeiro ou falso? Rapaz. Eu adoro essas reações. É, difícil o bicho. Mas eu acho que é verdadeiro, assim, agora, 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 eu acho que você... Ontem eu estava vendo o jogo do Barcelona, o Messi não fez um mau jogo não, ele termina como man of the match mais uma vez, como não fez um jogo ruim contra a Juventus. Mas os movimentos do Messi, em alguns momentos, assim, por exemplo, o um contra um dele em algumas horas, me parece, assim, o tempo passa, né, gente? Tem questão física, tem questão anímica, tem questão estrutural, coletiva, várias paradas. Mas tem coisas individuais dele que você nota a diferença. E hoje eu confiaria num um contra um, assim, vai um contra um, contra qualquer zagueiro, eu confiaria hoje mais no Neymar do que no Messi. Num um contra um, eu sei que o futebol não é feito só disso. Mas, ao contrário do Messi, o Neymar tem crescido em jogos em que o PSG mais precisa dele, como foi contra o Dortmund na reta final do Super Agosto, como foi contra a Atalanta, depois, em parte, contra o Leipzig, que ele não é o melhor em campo, é o Di Maria, mas ele dá um passe maravilhoso. Agora isso tem se repetido no momento mais tenso da primeira fase. Mas, quando mais o PSG precisou, o Neymar foi lá e apareceu. Então, eu vou dizer que sim, mas, assim, é um sim muito triste de dizer, mas acontece, assim, é normal, eu não vejo problema nenhum nisso. É, e assim, o Gabriel Duarte responde aqui a afirmação dizendo que ela é verdadeira, o Rash diz que é falso, o Paulo Pimentel diz que é verdadeiro, sim. O Tipeiro diz que é falso, o R.O. Oliveira diz que é verdadeiro, o Ícaro Gonzalez diz que é falso. Você lembra que a gente teve aquela polêmica que a gente não tratou, mas como eu vou passar a bola para os companheiros, é a história do que eu acho que o PSG se deu bem, mas o Barcelona também. Ah, é, por favor, por favor, pode explorar esse tema agora. Você tem lá os bloqueios e quem o PSG podia pegar, quem o Barcelona podia pegar. O Barcelona escapou, por exemplo, de gente como o Bayern, como o Liverpool, como o Manchester City, e sim, uma galera. Beleza que ele podia ter pego o Borussia, que está aí em crise, está trocando, está isso, está aquilo, beleza. Acho que seria um adversário que daria jogo, né, podia pegar o Chelsea, que eu acho que daria jogo. Mas o PSG, o que acontece? O PSG com o Neymar é uma coisa sem a completamente diferente. Então você tem dois times que claramente tem o desempenho muito atrelado a um cara. A execução de movimentos, a produção, a passe, a assistência, a gol, as chances criadas, a tudo. Tanto o PSG quanto o Barcelona. O PSG tem mais peças hoje que você pode confiar? Tem, mas é um time que se expõe à beça. É um time confiável? Não. É um time que você olha e ele não tem uma cara definida, como o Barcelona também não tem. Então o Barcelona, e pega uma equipe, o Barcelona pega uma equipe que, ao contrário, outras também não tem cara. O Borussia tem um rosto? Não. Mas o Borussia entraria como um francatirador. O PSG entra com uma pressão às costas de também ganhar do Barcelona, que Borussia não teria, que outros não teriam. Então eu acho que o Barcelona pegou um adversário que ele não seria favorito contra quase ninguém, tá? Isso é triste de dizer, mas o Barcelona, eu não vejo ele como favorito contra nenhum nas oitavas. Mas o PSG é um adversário acessível. Ele é exposto. Ele é um time que pode estar num dia pobre, como teve jogo contra o Istambul-Bassac Serri, contra o próprio United, e a engrenagem não funcionar. E o Barcelona se aproveitar disso. Ao passo que o PSG também pode. Acho que o PSG entra como favorito. O PSG pode estufar o peito e falar, estou aqui para ele eliminar. Mas eu corro o risco, que outros adversários que o Barcelona enfrentaria, a distância seria enorme. Contra o Liverpool seria enorme, contra o City acho que seria muito grande, contra o Bayern nem se fala. Eu acho que contra o PSG respira por aparelho, mas tem alguma chance. Então acho que o Barcelona pegou um adversário acessível, porque também vai ter pressão às costas desse adversário. E que se não tiver o Neymar, a estrutura vai de 100 para 75. E assim, eu sei que não é nem o tema de hoje, mas a gente teve ali a divulgação dos três finalistas ao prêmio do Melhor Jogador do Mundo após o programa da sexta-feira. E foi uma quebração na internet, porque o Neymar ficou fora do top 3. Em detrimento a Messi e Cristiano. Porque ninguém estava discutindo ali a presença do Lewandowski. Ou as pessoas estavam discutindo as presenças de Messi e Cristiano em qual ordem, não interessa. Mas assim, era essa a discussão na sexta-feira. E essa frase, ela obviamente, ela não vai pegar a temporada passada, mas a temporada passada vem como esteira também. E aí eu só queria falar uma, vou dar só uma cutucada, cutucada, de leve. Porque para mim esse, esse mesmo, com o Barcelona, com todos esses problemas, é o grande, o grande confronto, além da final, obviamente, que ali é um jogo só, que o Neymar vai ter com a camisa do Paris Saint-Germain e Champions League. Porque na temporada passada, quando você ultrapassa Borussia Dortmund, Atalanta e Leipzig, né, nessa ordem, para chegar até uma final, assim, não é para tirar o mérito, não é para tirar o mérito. Talvez esses times sejam até mais fortes do que é o Barcelona hoje, coletivamente. Só que em termos de peso, de camisa, em avaliação histórica, fica uma, chegou lá na final contra o Bayern e caiu. Agora é o, agora é um gigante que pode estar adormecido ou não, mas já nas oitavas, né, uma vitória que seria realmente passar dessa fase e seria um grande, um grande marco também. Mauro, vamos à análise individual. A gente fez, você e Beck, eles já falaram um pouquinho do aspecto coletivo. Hoje, Neymar joga mais futebol que Messi. Sim. Verdadeiro. Sim, sim. E sempre lembrando para os níveis estratosféricos de onde vem o, aliás, onde vem o, falando nisso, onde vem o Messi, há pouco estava acontecendo, está acontecendo o eclipse, né, solar, né, que não deu para ver coisa nenhuma aqui, porque normalmente, todas as vezes que eu tento ver, nunca vejo nada. Está dando para ver ali, Paula, na janela, o eclipse solar ou não? Ela vai lá, vai vendo na janela. Por favor, de óculos escuros, com o protesto toda bonitinha, né, para não ter problemas. Então, aqui está o sol direto, aqui, mas enfim, também não importa. Mas talvez isso que explica algumas coisas estranhas que têm acontecido. Não mudou coisa nenhuma, não tem nada a ver com nada, mas enfim. E não vou dizer que seja estranho, de novo, voltando ao tema, o Neymar estar melhor que o Messi, porque o Pelé, que é o Pelé, teve um tempo que não estava bem, ou não é que não estava bem, estava no nível absurdo dele, mas outros estiveram melhor. Então, nesse momento, sim. E aí, de novo, porque o esporte é coletivo, né, é evidente que o momento que eu acho do PSG melhor do que o do Barça agora, dá mais chances para o Neymar ser aquele, né. E até por uma coisa, o Neymar querendo provar mais ainda, mas você pode falar, pô, é o West 10, se provável do Messi no Barça. Ok, também, mas tem uma série de outras circunstâncias, né. Então, dá para dizer que hoje, sim, o Neymar está melhor que o Messi. Mas, por ser o Messi, no próximo jogo, talvez isso aí vire tudo, né. Inclusive, nos próximos confrontos maravilhosos agora de fevereiro. Também não foi possível ver o eclipse solar aqui, tá, Mauro Betinho? Só para saber. Te dou essa notícia triste nesse momento. É. Marcelo Beckler. Dá para ver? Uma, em algum momento... É, está aí, Mercério Sul. Isso. Em algum momento, em algum momento, alguém vai jogar mais bola do que o Messi. Nem que esse momento seja no último dia da carreira dele. Ele fala assim, ó, parei de jogar, agora não jogo mais, e o cara vai estar jogando mais, ou não, enfim. Talvez esse momento tenha chegado. Talvez seja agora. A análise é só com o Neymar. Pode não ser o Neymar, pode ser outro. Hoje, Neymar joga mais futebol que Messi, verdadeiro ou falso? Para mim, verdadeiro não é nem polêmico. O Messi está jogando mal. 33 anos, não está feliz, num time bagunçado, que depende muito que ele faça tudo. O Messi bateu o recorde de bolas perdidas da carreira dele contra o Cádiz. Nunca foi tão desarmado, errou tantos passos, foi tão bloqueado como há oito dias, uma partida do Barcelona que o time perdeu de 2x1. Tem muito a ver também com que todo mundo do Barcelona se movimenta até que a bola chegue nele e que o Messi tente fazer as jogadas mais difíceis. O time é montado para isso, que a hora que ele chega no Messi, aí sim vai vencer linhas e tal, então ele vai errar mais passes que os outros por conta disso. Mas assim, até o lance do gol do Barcelona ontem sai de um desarme meio fácil que ele sofre na entrada da área e depois o Barcelona recupera a bola e ele faz o gol. mas a arrancada dele com muita vantagem sobre o Zagreiro ele não chega com tanta vantagem na hora de finalizar. Teve algumas que ele saiu com vantagem que o goleiro pegou porque, enfim, o tempo passa, 33 anos de um time que depende do que ele faça todo o tempo inteiro. Se ele tivesse um ecossistema que o time não dependesse tanto, a gente ia ver mais coisas positivas do que negativas. E o Neymar tem 28 anos, está no auge, não físico porque se machucou ontem, mas está no auge físico com um time que está entrosado, que joga para ele. Não tem nenhum, assim, não tem nenhum mas em dizer que o Neymar nesse momento joga mais do que o Messi. Para mim não é nenhum absurdo o Neymar ter ficado fora do top 3, tá? Comparado à temporada passada. A Champions de Lisboa, para mim, por exemplo, do Di Maria e do Marquinhos, são melhores que a do Neymar. O Neymar faz um baita jogo contra a Atalanta, perde algumas chances cara a cara, depois o time se classifica com a entrada do Chupo Moting e com uma grande jogada do Neymar no segundo gol, passa para o Mbappé. Mas para mim, o Marquinhos pela defesa e pelo ataque e o Di Maria pela semifinal e pela decisão são melhores do que o Neymar. É porque, é claro que a gente... E talvez, assim, esse top 3 da FIFA tenha dado um peso que é o hype que existe no Brasil pelo Neymar e como o mundo do futebol vê o Neymar. Tem isso também. No Brasil, de vez em quando, a gente é otimista demais e gosta de superinflar coisas que não estão superinfladas no mundo inteiro. Para mim, repito, o Campeonato de Lisboa, a superchampão de Lisboa do Marquinhos e do Di Maria, só para falar dois do Paris Saint-Germain, são superiores à do Neymar. Mas nesse momento, ele joga mais futebol que o Messi. Alguns jogam mais futebol que o Messi. Harry Kane e Son no Tottenham jogam mais do que o Messi. Nessa temporada, por exemplo, Cristiano Ronaldo na Juventus está jogando mais do que o Messi está jogando no Barcelona. E por aí vai. Não tem pudor para falar. Para mim, é o melhor, é o melhor que eu já vi. Não sei se um dia verei o outro melhor, mas aos 33 anos, num time que não dá nada para ele em troca, outros jogam muito mais do que ele. Agora, estamos falando também da grande chance da gente mudar essa retórica, ou do Messi mudar essa retórica na temporada. Porque é um confronto. Não deixa de ser um confronto direto, né, Becler? Você passou do Neymar, você deixa o Neymar para trás nessa discussão. Como acontecer? Eu imagino que vai acontecer, né? É, eu não acho que o Messi se motive por isso. Tem o que ganhar do Neymar e tal. Acho que ele tem... A motivação dele é ganhar os jogos. Por exemplo, o confronto particular Messi-Cristiano, eu acho que o Messi entra na cabeça do Cristiano. O Cristiano vê o Messi pela frente, é aquele jogo que ele marca de vermelho no calendário. Não sei se o Messi vai tão longe assim de fazer a mesma coisa. Mas contra a Juventus, eu vi o Messi com uma postura completamente diferente dos outros jogos da temporada. O que ele tentou, buscou, marcou saída, instruiu companheiros e tal. O que eu acho que pode chegar. É um grande confronto desse de Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain. E ele tem uma postura diferente também de um Messi mais apático que a gente está vendo no Campeonato Espanhol. Onde foi bem ativo também. Mas é um Messi mais apático e pacato. Ainda mais do que ele já é, porque é um cara muito paradão nessa temporada pelo Barcelona.